A garrafa d'água, provavelmente, e o chapéu. Água? Não, boa disposição. Boa disposição e um terço. É a flaga para mim, porque eu quero traduzir com outros países, para que eu possa trazer memórias de hoje. Eu tive que trazer o meu sangue, e eu trouxe a comida, isso eu tive que trazer, e o meu passaporte, e, sim, não sei. Um protetor solar, senão eu ia sair daqui como um camarão, não é? E água, senão estão a morrer. Definitivamente mais do que um par de cuecas. Umas botas confortáveis. Alegria. Não poderia deixar de vir com muita alegria e coração aberto para viver tudo o que aqui foi proporcionado. E, graças a Deus, correspondeu. Muito feliz, muito contente, e que venha mais dias de jornada. E uma boa energia também. Uma boa energia, claro.